Os médicos estrangeiros selecionados na segunda etapa do Mais Médicos vão passar por módulo de acolhimento e avaliação a partir do dia 7 de outubro. Nesse período de três semanas, eles recebem informações sobre saúde pública brasileira e língua portuguesa. O grupo de 149 profissionais estrangeiros será distribuído em 70 municípios. A maior parte, 65%, vai para áreas de extrema pobreza e regiões de periferias das grandes cidades. O programa Mais Médicos prioriza a contratação de brasileiros. Os profissionais estrangeiros ocupam vagas que não foram preenchidas pelos médicos formados no Brasil. Nesta segunda etapa de seleção, a região sul receberá o maior número de médicos estrangeiros, 61, seguida do sudeste, 30. O nordeste contará com 27 médicos, o norte com 23 e estão previstos 8 médicos para o centro-oeste. Nós achamos inadmissível qualquer medida de postergação da entrega desses registros. Os médicos já estão nos municípios, as equipes ansiosas, a população recebeu muito bem esses profissionais. Estão tendo um momento importante de quem vai trabalhar na atenção básica, que acompanhar as outras equipes, acompanhar as famílias, conhecer as famílias que são cadastradas, mas querem atuar ainda mais naquilo que eles têm toda a capacidade de atuar e ajudar a nossa população, que é no atendimento médico. No total, 1.602 médicos com diplomas do exterior se inscreveram nessa segunda seleção do Mais Médicos. Quem ainda não apresentou toda a documentação necessária pode atualizar os dados para participar das próximas seleções. O programa Mais Médicos foi lançado em julho como parte de uma série de medidas para melhorar o atendimento no SUS e levar os profissionais de saúde para locais com carência de médicos.